É uma coisa escutando você cantar. Você gosta de cantar? Sim, eu amo, né? Você cantou. Então por que você não aprende? Oi? Nossa, será que aquela é... A Era Poderosa? Mas o que ela está fazendo na cidade? Será que ela mora aqui? Caramba, eu tenho que descobrir. Mas calma. Se ela estiver malvada ou se for outra vilã que está disfarçada da Era. Eu não posso falar com ela sozinho não. Vou chamar a ajuda de alguém. Quem será que pode vir comigo? Ah, vou chamar o Coringa e a Arlequina. Ai, que saudade da Arlequina. Não estou entediado, Jack. Pessoal, se vocês pudessem ter um superpoder, qual vocês teriam? Você, Coringa. Ah, eu já sei o poder bem legal que eu teria. Eu queria estralar os dedos assim, pá! E aparecer comida aqui na minha frente. Mas não é comida, pá! Mas não é comida. Sem graça, sabe o que eu queria? Começou maior e longe de todos. Eu queria que eu pudesse causar uma explosão. Mas não é uma explosão qualquer. Uma explosão de cheiro. Ou melhor, de mau cheiro. Um cheiro tão insuportável. Que ninguém conseguisse ficar perto. Seria... Nossa, você, Coringa, precisa fazer isso. É, porque você já perde muito. É um explosão de fedor. Ah, pá! Bom, eu acho que eu queria... É, ter o poder de ter muito dinheiro. Por exemplo, eu quero mil reais. Pim! Aí apareceu mil reais. Invejou, invejou esse poder. Foi eu que escolhi com a turista. O meu poder é melhor. Sabe o que eu queria fazer? Eu queria que quem eu quisesse escolher uma pessoa e a pessoa se apaixonar por. Ah, ninguém sabe. Ninguém sabe o que é o Vinicu. Não, 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 não. Outra carência, Ciorno. Não. Vocês são chatas. Olha só. Mais ilíquita também pensar em... E sim o poder. Os dois mais voados. Quem? É, eles estão falando dos poderes reis, blá, blá, blá. É, eles estão falando dos poderes reis, blá, blá, blá. É, eles estão falando dos poderes reis, blá, blá, blá. É, eles estão falando dos poderes reis, blá, 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 blá. Poder, poder, falando em poder. Poder? Eu acho que a era poderosa que tá aí, hein. Poderosa? Eu acho que ela tá aí na cidade. Não, eu acho que não. Ela já foi embora faz tempo só. E eu tenho certeza que é ela. Vim, você tá vendo bem. Eu tô com medo porque se não for ela, ela foi uma amavada. Mas eu acho que é ela. Vamos lá comigo. Pai, eu vou. Eu vou, gente, eu vou sair pela janela, eu vou sair pela porta. A era não é igualzinha a planta, ela é toda verde, gosta de tá mexendo as coisas. Então ela, vai entrar lá do outro lado. Ei, 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 ei. Volta aqui, vilibugui. Você não me avisou que nós iríamos nessa lata velha do Batman. Lata velha o quê, cunhinho? É. Eu só tenho esse carro pra ir hoje. Não deu outro não. Problema seu, eu não entro nesse carro, eu não vou nesse carro. Uma coisa muito séria. Não, sério é a minha dignidade. Eu não vou me rebaixar a esse carro, não. Não, 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 não. Peraí, deixa eu ver uma coisinha aqui. Ei, minha capa, o que é que você tá fazendo? Tira aqui, tira aqui. Ei, não, eu gosto da minha capa, minha capa é estilosa. Ei, deixou o carro menos feio. E agora, dá pra ir? É, é o seu jeito, né? Vamos logo então, vai, deixa ele besteira, vamos lá. Quem sabe eu compro até um lanchinho pra você. Ai, comida, eu vou. Aonde? Eu não tô vendo nada. Sei, ela tava ali, mas ela deve ter... Ali, 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 ó. Eu não tô vendo nada, vindo, eu só tô vendo folha. É porque ela é toda verde de folha, né, coriga? Então deve ser por isso, eu só tô vendo tudo verde, não tô vendo ninguém ali, não. Coriga, olha ali, ó, mexendo na árvore. Não é uma planta. A árvore tá se mexendo. É a era. Ah, é a era que tá ali. Vamos chegar perto, vamos falar com ela, vamos lá. Olha só, agora a gente tá pertinho, dá pra ver. Tá vendo? Não é uma planta se mexendo. É a era. Parece mesmo com a era. A meio do poxa tá aparecendo. É, ruiva, cabelo grande. E aí, você acha que a gente deve ir lá falar com ela? Eu vou, eu já conhecia a era, sabia? É, você é amigo dela, né, mas eu não sou, né? Ah, mas aí eu apresento, vamos logo lá. Vamos lá. Era! É, é a era mesmo! Olá, corinja! Oi, quanto tempo! Por onde que você andou, hein? Eu moro aqui nessa floresta. Ah, sério? Isso, e cadê a Arlequina? Eu não sabia. A Arlequina viajou com a Diorquina. Ah, foi bem. É, ela viajou. É, isso aqui é o Winnie Boogie. Ah! Tudo bom, Era? Tudo bom? É, eu vim falar muito bem de você, a Arlequina, o Coringa são meus amigos, né? É, o Winnie Boogie é o nosso amigão. E agora, principalmente, que nós até estamos morando juntos alguns dias. Lá na, é, na mansão da escola dos vilões. É, e ela é bem perto daqui. É. Então, eu devo, talvez, ter ouvido falar. Sério? Sim. Não é, na escola da nossa. Eu moro aqui, se é próximo aqui da floresta, talvez eu já tenha até conhecido. Ah! Hum, que legal, você não quer ir lá conhecer com a gente, não? É, você pode até ter passado na frente, mas não sabia que a gente mora lá, né? É. Não sei. Ah, isso é verdade. E lá tem vários outros vilões que também você queira conhecer. Muito. Mas os negrais somos nós. Quer dizer, eu não sou vilão, né? Eu e a Arlequina só. Ah, então eu quero conhecer. Tá, vamos lá, então. Vamos? E a minha irmã também, Lady Joker, quase que eu esqueci. Ela é muito legal e você ainda não conhece ela, você precisa conhecer? Nem tão legal assim. Ela é uma artista. Não mesmo, ela não é nada legal. Ela é sim. Não é legal, não. Cantor, ela é. Você vai ver, vamos logo. Você vai dizer. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, hein? O que é isso? É a minha capa, pra deixar o bug menos feio. Menos feio, né? Porque ele não gosta do bato, mas... Você conhece, Coringa, né? Essa combinação é sempre com essa cisma, combate. Vamos lá. Chegamos na mansão, hein? Já posso pegar a minha capa. Pode, né? É bom que nem sujou, tá vendo, Coringa? Menos mal. Olha quem tá ali na frente. Ai, ai, que preguiça. Que preguiça. O vilão cupcake. Eu sou o Joker, eu não sou cupcake. Eu não tenho nem forma de cupcake. É, porque eu tô com a roupa ainda do trabalho. Eu larguei e me esqueci, vou acabar com essa roupa. Coringa, fala pra ela quem ele é. Ele é, é o Joker. É o vilão mais interesseiro dessa casa. E fofoqueiro, hein? Cuidado, não conta nada pra ele, que ele faz pra todo mundo. Tô pensando que eu sou o quê? É, fofoqueiro, interesseiro. A gente tá mostrando a era, os vilões e a mansão. E você já vai começar brigando. O que é essa? Ele acabou de falar, você não escutou não? Era. Era poderosa. Pera aí. Ela era ou ela é poderosa? Porque ela era ou ela é poderosa? Nossa, que fiadinha sem graça e você? O máximo que pode dar é uma glicose? Muito bem. Vini Bug, vem cá. Oi. Essa daí, ela era, ela é poderosa? Ela é rica. Ela tem que... Eu sabia que você queria saber se ela é rica. Eu não sei se ela é rica. Eu não perguntei quanto ela tem no banco, não, né? Eu não conheço ela. Então a gente vai cumprir agora. Muito prazer, viu? Com licença, deixa eu falar com ela aqui, né? Que mais do que a Saminha. Como ele mudou, né? Gosto de terra. Ele acha que ela é rica. Ah, tá explicado. Tá interessado no seu dinheiro. Perguntei se você é rica. Vamos entrar. Vamos entrar, 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 vamos entrar. Você era ou é poderosa? Ah, é. Olha quem tá ali, ó. A Rapina. Tem que ter cuidado com ela, viu? É. Ela é chata. Oi, gente. E aí, Rapina? E aí, Rapina? O que você tá fazendo? Nada, como sempre, né? Ela tá fazendo meu pélago. E vocês? O que vocês estão fazendo? É, eu veio lhe apresentar aqui, ó. Chatinha e abusada. Ela é prima da Arlequina. Abusada, nada. Você é prima da Arlequina? Ah, sou, sou. Essa aqui, ela era poderosa. Ela é amiga da Arlequina, do Coringa. E agora é minha amiga também, né? É. Tô até combinando, ó. De verde. Eu mesmo, né? Então, eu não sei muito disso. Ah, eu quero saber uma coisa. Espera aí. É. Ela, você gosta de doces? Eu prefiro as coisas mais naturais que a natureza proporciona pra gente. Ah, eu sinto muito, hein? Eu tenho a melhor doceria da cidade. Eu tenho certeza que você ia gostar mais? Ah, inclusive eu conheci um docinho ali fora. É, o cupcake. O cupcake. Ah, é? Ele trabalha comigo. É. E, e... Ó, o Vini Bug é muito, meu amigo. Ei, 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 ei. Então, tô assim, né? Olha isso aí. Tá muito perto, muito próximo, né? Assim não. A Lua não ia gostar de ver isso. É melhor a gente sair daqui. Vocês já se conheciam, já tá bom, né? Sim. Ela quer o Vini, mas o Vini já é com o Vini. Ah, vamos. Ah, vamos. Ai, por isso eu vou até um chatão. Bora, Bambi, bora. Tchau, Vini, tchau. Ai, eu não gostei da sozinha não, hein? Aqui é bem legal, hein? Você tem que vir mais vezes aqui com a Arlequina que tiver, que ela não tá hoje, né? Aqui, aqui é legal, só que mais ou menos, tem um ponto negativo. Qual, Coringa? A comida. Aqui é muita gente. É, realmente, ele come tudo de todo mundo, fica... Ah, o que é só com isso? Minha irmã, a cantora que eu te falei, que ela tá muito bem, né? É muito bonita. A gente poderia ir lá em cima e falar com ela, vamos lá, Coringa, apresentar a foto. É, vamos, vamos, você vai achar quem você é. Minha irmã! Oi, o que é essa? É, ela é poderosa, ela é poderosa. Nossa, gostei, Verde. Já gostei, Verde? Eu ainda gostei. Eu estou escutando você cantar, você gosta de cantar? Sim, eu amo, né? Você cantou. Então, por que você não aprende? Oi? Como ouça falar assim comigo? Eu sou famosa, tá? É, ela canta bem. Eu estou brincando, você canta muito bem. Ela é brincadeira, né? Ela tem como você seguir o humor, né? Ela é um palhaço igual a você. E ela diz lá em baixo que gostou muito, né? Você cantou muito bem. Obrigada, onde você mora não tem internet, não? Inclusive, só são florestas mesmo. É que ela não me conhecia ainda, né? É por isso que ela não me conhecia. Ela mora no meio do mato, assim, na floresta, muitas vezes. Eu estou apresentando ela a todos os vilões, né? Eu e o Coringa, tá certo? Agora vai faltar a gente conhecer quem ainda. Eu acho que... Ah, deixa eu ver. Mas nem a Penny, nem o Witch. A Penny? Ah, é verdade. Eu esqueci que ela já conhece a Penny. É porque estava tudo tão bom, né? Eu ia prestar a Penny e o Witch para ela. Ela já conhece a Penny. Já conhece. Ah, já? Ela não gosta. Ah, não? Não. Não, mas quem é amigo da Penny é minha amiga. Você lembra daquela trollagem que eu me fizemos com a Penny? Foi bem engraçado. A Penny é fã dela. A Penny é fã dela. A Penny é fã dela. E eu me aproveito disso, mas... Mas você é amiga dela. Não, não. Eu me aproveito disso, mas amiga mesmo eu não sou, não. Ah, tá tudo bem. Ah, vamos andando, andando, carregando. Vamos, vamos. Ah, tchau. Tomar um banho de chuva, um banho de chuva. Como eu estava dizendo, irmã, eu fiz uma lesta, eu fiz uma lesta, com 10 motivos. É, eu estou escutando uma voz. Essa voz é da... Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui, abaixo. É, eu achei que você vai fazer um... Era poderoso. O que é que ela está fazendo aqui? Ela, era... Era, que linda você... Que linda o quê? É, é, que linda o quê? Algumas coisas nunca mudam, né? Por exemplo, o cheiro dela. Meu Deus do céu, só me olha. Ela não é bonita, não. Ela é inconveniente. O que é que tem o cheiro da minha irmã? Fred? Mas, olha só, o seu cabelo parece com o dela. Não, não, não. O que é que você está fazendo aqui? Nós convidamos ela. Ela não é convidada. O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Que amigos, eles nem te conhecem direito. Eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço. Não conheço, mas eu já sou amigo dela também. É, eu e a Alequina somos amigos dela. É, por isso que eles estão aqui. Mentira, uma dúvida, você chegou agora. Mas, quando vai embora... Quando ela quiser... Quando ela quiser nada. Eu adoro essa casa, minha irmã, você precisa ir embora. Eu não quero pessoas que frequentem a minha casa desse jeito. Ei, perguntei que você não é educada. Essa casa não é sua, não. Essa casa é de quem estuda na escola dos vilões. É verdade. Ou seja... Nossa, eu também as visitas, não é educada. Está tudo bem, filha, é melhor eu voltar outra hora, não é mesmo? Eu acho que a gente não está muito legal. Tchau. Ei, calma. Quer dizer, vocês foram muito mais educados, né? A gente traz uma visita aí assim que você está. Você sabe que eu não gosto dela, você traz ela para a nossa casa. E ela falou do meu cheiro, não entendi nada. Quando o pai se ofendeu, vocês ainda são muito educados. Meu irmão, ela é minha pior inimiga. Não é para ficar amigo dela, está ouvindo? Não, você é amigo dela. Eu acho que ela é linda, ela é linda. Não é, não. Não é para ficar amigo dela, não é para ficar amigo dela, não é para ficar amigo dela.